Música 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 Se me atingirar e ir ver, venez, 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 here, 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 here... Só que aquele boi oi oi, oi! Só que aquele boi oi oi estáv... Umas! O que é o nome? Mas, querido, e vocês... Paraná e Tagano, Brunettes e Blas, Espere uns de regalhas. Não são rosas, nem que os МУЗЫКА Espere uns de regalhas. Quida e checa? Brunettes! 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 Errodoas,就可以, Porém, as belas. Brunettes e blanettes É o pão da verão e Você não tem que olhar, agora Eu sou porque eu tenho que ver Que eu acho que não tem mais Eu acho que eu estou indo Brunettes e blondes! Mocê, desculpe! E agora um pouco É como eu Onde é que é? Onde é que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL